Num esporte tão difícil, tão emocionalmente custoso quanto o MMA, a guerra psicológica pode virar uma arma muito eficiente. Porque se o seu adversário tá desestabilizado, mais ansioso, nervoso, adrenalizado que o normal, é mais fácil cometer erros, cansar e capturar dentro do octógono. E essa guerra psicológica vem em muitas formas. Mike Tyson, por exemplo, encarava a alma do adversário sem qualquer trepidação ou quebra de contato visual. Ele diz que já sabia se a luta ia ser fácil ou difícil só por essa curta interação. Vanderlei Silva foi outro que intimidou muita gente no Pride com uma encarada pra lá de agressiva. Tem aquela barreira psicológica quando você enfrenta uma grande autoridade ou alguém muito temido. Por exemplo, numa luta contra o John Jones, desde a largada, o adversário pode se colocar num modelo mental de escassez. Tipo, tô entrando pra perder de pouco, não exatamente com gana de ganhar. Há um respeito excessivo por esse tipo de figura. Com a dádiva da oratória, como Chelsone e Conor McGregor podem te irritar a ponto de transformar a luta em algo extremamente pessoal. Eles falam todo tipo de absurdo e elevam muito o seu cortisol. E ninguém quer perder pra alguém que falou mal da sua família, da sua religião ou do seu país. É claro que a pressão destinada ao adversário pode acabar se voltando contra você. Porque se ele é isso e aquilo e você vai fazer e acontecer, precisa agora mostrar resultado. Só que aí acontece um fenômeno curioso, porque quem propõe esse tipo de empreitada geralmente já lida melhor com pressão. Naturalmente. É uma vantagem. O debate é longo. Artistas, marciais, puristas pregam o código de honra e são aversos a qualquer tipo de desrespeito. Por outro lado, há quem defenda a guerra total, cujo objetivo final é a destruição do oponente, por qualquer meio que seja necessário. Na história do boxe, é muito claro como o Mohamed Ali, que havia perdido a invencibilidade pro Joe Frazier, desestabiliza o cara nas lutas 2 e 3, só com oratória e carisma. Ali colocou no cara o rótulo de Uncle Tom, ou seja, um negro subserviente que se humilha pela aprovação de escravocratas. Na época, não havia insulto pior. O Frazier demorou muitos anos, décadas, pra perdoar o Ali. José Aldo, o único campeão peso-pena do UFC extremamente temido e perigoso, jamais havia sido desrespeitado dentro da profissão. E a Gregor acionou todos os gatilhos possíveis, e a gente viu como o brasileiro foi pra cima espumando. Ficou previsível graças à emoção. A real é que todo mundo tem seu ponto fraco, aquele calo que aperta. E isso, se identificado, pode ser explorado pra ganho esportivo no MMA. Pega o caso do Hansa Kimaev, que em 2020, com 26 anos, explodiu como o maior bicho-papão do UFC. Até pouco, todo mundo se curvava pro cara, com feria autoridade de figura mítica. Eu nunca vi hype igual. Absolutamente ninguém queria enfrentá-lo. Tinha gente que já dava ele como favorito contra o campeão Kamaru Usman, mesmo tendo uma luta com 77kg no UFC. A situação mudou um pouco quando o Durinho o humanizou. Mesmo assim, no final das contas, ele bateu um top 2 na época com pouco tempo de casa. Já o Borrachinha representa a primeira grande quebra de paradigma na sua carreira. O brasileiro não só não mostra qualquer temor, como não o respeita. Todo tipo de montagem, digamos, pouco elogiosa, é feita diariamente no Twitter. Então é o primeiro caso de guerra total que Hansa se enfrenta na carreira. Se toda essa campanha vai ter o efeito desejado, ou se o tiro vai sair pela culatra, a gente só vai saber no dia 21 de outubro. Mas até lá, a Borrachinha pode ter outra carta na manga. Porque tá rolando uma situação pra lá de conflituosa na vida do lobo, que nada tem a ver com o brasileiro. A ponto do público hardcore se voltar contra ele. Em suas redes sociais, Hansa tá sendo tirado pra mercenário, traidor e vendido pra baixo. Acontece que, segundo o seu empresário, ele não vai mais representar a bandeira da Suécia no UFC. Hansa, que tá treinando em Dubai desde o meio do ano, agora vai defender as cores dos Emirados Árabes Unidos. Pra vocês terem uma ideia, ele já até parou de seguir no Instagram a All-Star Training Center, academia que o abrigou por quase sete anos em Estocolmo, na Suécia. E quando eu digo abrigou, é porque o Hansa não só treinou com o Alexander Gustafsson e companhia, mas também morou num quartinho nos fundos da academia. Era o seu teto. O lobo deixa bem claro o imposto no Instagram, que agora representa a Armat MMA. A melhor academia do mundo. Só que a Armat MMA é uma academia em Grosny, na Chechênia, cujo dono é o ditador Hansen Kadirov, conhecido por usar atletas como peça de propaganda. E Hansen não manda camp lá. Então o país que recebeu a sua família refugiada da própria Chechênia e a academia que cedeu um teto por tanto tempo, não farão parte da sua escalada até o topo. No Instagram, Hansen se justificou, disse que a decisão é melhor pra sua carreira, pra sua família e os treinos e o clima também são melhores em Dubai. Ele também não vai mais pagar impostos tão altos como quando levava sua grana pra Suécia. Ontem mesmo viralizou um vídeo dele ganhando um Rolex de presente de um fã em Dubai. Beleza. Mas a situação fica ainda mais espinhosa quando entendemos que a família do cara deixou uma Chechênia devastada pela Rússia em duas guerras civis. Na segunda, Vladimir Putin esmagou separatistas islâmicos que tentavam independência da União Soviética desde 1991 de duas formas. Com força militar superior, sim. Mas também com o apoio de um grupo paramilitar local, liderado por Ahmad Kadirov. Hansen hoje representa a academia do filho do homem que ajudou a Rússia a dominar a Chechênia no conflito que levou sua família ao Êxodo. Esse tema geopolítico é extremamente complicado e muito delicado de ser abordado? Certamente. Até porque o borrachinha tá em Abu Dhabi. Mas, ei, se é guerra total, existe aí um ponto a ser explorado por quem deseja desestabilizar o cara. Nem que seja só pela ótica da mudança de academia, lealdade e tal. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam da decisão do Hansen Kimaheve sair da Suécia, passar a representar o Emirado dos Árabes Unidos, um país que ele mora há apenas seis meses, nem seis meses, e também abandonar a academia All-Star Training Center, que gerou ele, criou ele como lutador de MMA. Faz parte? Tá pensando no melhor pra família dele? Ou merece todo o feedback negativo que vem recebendo nas redes sociais? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa um like aí antes de fechar a janela, por favor. É uma forma de você retribuir o nosso trabalho aqui do sexto round. E não perca a resenha de ontem, em que eu falei sobre Alex Poitain versus Sean Strickland. Uma lição em humildade, né? Como a relação entre esses dois acabou gerando uma cena muito bonita. Você clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.